O Bitcoin não quis saber de retração e buscou uma nova máxima histórica. A gente vai dar uma olhada aqui agora no que a gente pode esperar e como operar o Bitcoin aqui nessa situação com preço esticado. E vamos olhar também juntos aqui a história do Bitcoin que parece estar se repetindo depois de 12 anos da criação do ativo. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin que não quis saber de retração para atingir uma nova máxima histórica. Vamos olhar aqui como operar isso aqui agora, o que a gente pode fazer nessa situação. Não se esqueçam, antes de mais nada, de deixar aquele like para apoiar se vocês estão acompanhando o canal há mais tempo e gostam dos conteúdos. Para quem ainda, pessoal, não baixou o Kitano da Tani, conselho a vocês baixarem que vale muito a pena operar em mais de 20 corretoras. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? E quem não está participando também aqui do grupo do Telegram, Eu vou também deixar o link aqui abaixo de todos os links da comunidade para você poder participar. São mais de 13 mil pessoas aqui nesse momento. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin que está bem esticado. Rompemos uma nova máxima histórica. O que a gente pode fazer aqui agora, nesse momento, tá? Eu comentei para vocês no vídeo de ontem que é complicado pular aqui no meio desse pump do Bitcoin, tá? Sempre arriscado, né, pessoal? Então, o que a gente pode fazer aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um trade simples aqui que você pode fazer aí que geralmente, assim, quando a gente tem uma explosão do preço, atingindo novas regiões aqui de price discovery, você pode fazer aí que pode ser interessante, tá bom? Então, vamos olhar aqui, pessoal. O que eu vou fazer? Vou mudar para o tempo gráfico aqui menor 4 horas, tá bom? O que a gente pode ver aqui no gráfico de 4 horas, tá? A gente tem aqui, ó, nesse gráfico, tá? A gente pode ver que a gente tem aqui um inside bar, pessoal, tá? Então, aqui a gente tem um inside bar no Bitcoin. Isso aqui é interessante acompanhar. Então, como é que a gente opera isso aqui? Como a gente teve um rompimento aqui, tá? Uma tendência de alta, a gente pode aqui fazer o seguinte. Com esse inside bar, que é esse aqui, ó, tá? É o inside bar que eu estou falando, tá bom? Aqui aconteceu, ó, tá? Então, como é que a gente opera aqui na situação, pessoal, tá? O inside bar a gente pode botar aqui, por exemplo, no rompimento, nesse rompimento aqui dessa região aqui, ó. A região que o Bitcoin atingiu a máxima aqui foi 68.564 dólares, né? Nesse rompimento, pessoal, a gente botaria o stop aqui nessa região dos 67.187, tá? E aqui a gente faria a nossa operação, tá bom? Então, deixa eu botar pra vocês aqui. Vamos botar aqui a operação de, então, de long, tá? Então, seria essa a operação aqui, pessoal. Se o Bitcoin romper, tá? Romper essa região aqui dos 68.556, a gente vai abrir uma operação de long aqui, botando stop aqui embaixo desse último toque aqui desse candle, tá? Ficaria aqui, tá bom? Então, de poder fazer isso aqui. E eu botaria, pessoal, como alvo aqui, tá? Um alvo aqui pra essa operação, é a região lá dos 75, 76 mil dólares aqui, tá? Então, vamos ver aqui. Ou você pode botar aqui pelo menos 2 pra 1. Pode ser interessante também, tá? 2 pra 1 pode ser interessante também, tá? Então, seria aqui, na verdade, esse alvo na casa aqui dos 72... Vamos botar aqui, ó. Tá? 72 mil dólares, mais ou menos, né? Inclusive, a gente tem aqui no VPVR. Vamos puxar o VPVR aqui. Desculpa, no CPR, tá, pessoal? A gente tem aqui a região do... Do R1 do CPR mensal, tá? Aqui na região dos 71, 153 dólares, tá bom? Então, aqui pode ser um alvo, tá? Mas eu acho que deixaria um pouquinho maior esse alvo aqui. Porque se a gente fizer aqui uma nova, né? Romper essa massa histórica anterior, a gente poderia entrar aqui numa outra, né? O Bitcoin tá num price discovery muito forte, pessoal. Como a gente viu aí no rompimento da região dos 20 mil dólares, que, na verdade, pra mim, já poderia estar acontecendo aqui, tá? Então, a gente pode avaliar isso aqui como uma possível entrada aqui na operação de long, tá bom? Isso aqui, pra quem quiser ser mais conservador, pessoal, tá? É como você pode operar aqui em sidebar. Eu vou deixar o link também, inclusive, desse conteúdo aqui, ó. Que mostra, fala um pouquinho sobre em sidebar, como você pode operar, tá? Então, tá aqui, explicando aqui exatamente como fazer a operação. Aqui é um exemplo de short, né? A gente não vai fazer short aqui, porque a gente tá na tendência de alta, tá? Então, aqui, como a gente tá subindo... Aqui, no caso, você descendo com preço, você faz um short. Como a gente tá subindo, pessoal, a gente vai buscar operação de long, tá? Então, essa é como você pode operar aqui, por exemplo, aqui, exatamente como eu disse pra vocês, ó. Então, a gente tem o preço descendo, né? E a gente faz aqui uma operação de short, caso o rompimento fizer o rompimento do candle ali anterior, tá bom? Então, pessoal, isso aqui que eu tô de olho aqui agora pro Bitcoin, olhando o gráfico de 4 horas, tá? É um trade interessante, a gente pode aqui... Vai arriscar cerca aqui, ó. Vamos olhar quanto que a gente vai arriscar. Cerca de 2,5% pra poder ganhar aqui 5%, pelo menos, tá, pessoal? Minha expectativa aqui, se a gente fizer esse rompimento aqui da região de 68.600 dólares, a gente vai buscar aqui níveis bem mais abaixo. Eu tô extremamente bullish com Bitcoin, tá? Essa aqui é a minha expectativa. Outra coisa, vocês podem olhar também aqui, acompanhar a média aqui, essas médias, ó, pessoal. Vamos olhar aqui as médias aqui de 9, tá? Média de 9 aqui tendo um suporte muito bom, ó. Suporte, suporte. Essa média aqui pode ser interessante a gente comprar, avaliar de comprar nessa região também nessa média, né? Bitcoin buscando aqui, a gente poderia avaliar que, inclusive, tá aqui na casa dos 67 mil dólares aqui no gráfico de 4 horas, que é o topo anterior do Bitcoin, né? A gente buscou a região dos 67 mil dólares. Então, isso aí a gente poderia ver o Bitcoin, pelo menos, retestar essa região. E pra poder entrar aqui na operação de long, nas regiões mais abaixo, pessoal, eu aconselharia a acompanhar também aqui as liquidações do Bitcoin, tá? Então, se tiver muita liquidação aqui de long, tá? Esse é o momento legal da gente entrar, tá bom? Então, aqui eu gostaria de ver mais liquidação pra poder entrar na operação de long, tá? Antes disso, ficar um pouquinho arriscado, na minha opinião, porque a gente também tem o indicador de sentimento aqui, de certa forma, ainda um pouco em perigo, tá, pessoal? Melhorou bastante em relação ao final de semana aí, mas ainda tá bem perigoso, tá bom? Então, esse é o trade aqui que eu tô mais de olho pro Bitcoin aqui agora, tá? Ou a gente retestar essas regiões, as médias aqui abaixo, na região dos 67 mil dólares, com liquidação aqui de long, que eu acho que vai ser um pouquinho muito próximo aqui pra poder entrar na operação, tá? Na minha opinião, vamos ver. Ou a gente rompendo essa região aqui de 68 mil e 600 dólares, né? Com esse inside bar aqui pra gente poder buscar, né? Então, uma operação aqui de long, beleza, pessoal? Então, basicamente é isso aqui, ó. O alvo que eu mostrei pra vocês também aqui do Bitcoin, até não mostrei, vamos puxar aqui. Eu mostrei no vídeo anterior, na verdade, esse alvo aqui, né? Então, pessoal, eu ficaria de olho aqui com esse próximo alvo do Bitcoin, que é... Deixa eu puxar aqui, limpar esse CPR que tá me atrapalhando. Então, seria esse alvo aqui, pessoal, tá? Então, desse alvo de projeção Fibonacci aqui, ó, tá? Então, a gente teria esse próximo alvo aqui. A gente pegou o primeiro alvo, ó, que foi na região dos 67. O segundo alvo aqui, a gente daria na casa dos 76 mil dólares, tá bom? Com uma pequena aqui resistência, na minha opinião, nessa região aqui do R1, região dos 71.150 dólares, tá? Que eu tô olhando pro Bitcoin aqui agora. Se a gente puxar também aqui o gráfico... O gráfico aqui é logaritmo, pessoal. A gente pode também ver aqui, ó... A gente tem um canalzinho também de alta pro Bitcoin. A gente pode ver que a gente poderia ter uma resistência aqui no topo desse canal, que também seria nessa casa aqui dos 76 mil dólares, tá? Então, é uma região que eu ficaria um pouco mais aqui pra fechar a operação. Caso a gente entrar aqui no long, né? Conseguir entrar no long, a gente olharia pra fechar a operação nessas regiões de reteste desse canalzinho aqui também, tá? Fico com inscrito pra vocês acompanharem. Tá um canalzinho interessante aqui. Inclusive, a linha central, a gente pode desenhar aqui a linha central, que dá uma linha aqui interessante também pro Bitcoin. Vou ver se consigo desenhar aqui pra mostrar no vídeo. Então, seria isso aqui, ó. Tá aqui, a gente tem uma linhazinha central que tá bem interessante também. Um suporte interessante pro Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, acompanha esse canalzinho que vale a pena aí pra vocês avaliarem de onde fechar a operação caso vocês estiverem com a operação aberta aí de long, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho pra vocês em relação à análise técnica do Bitcoin aqui é isso, tá? O que tá me deixando um pouquinho, assim, né, me deixando um pouquinho preocupado também em relação a tudo isso é o volume que eu não tô gostando muito ainda não, pessoal, tá? Vamos puxar o volume aqui pra dar uma olhada. O volume aqui não tá muito interessante pro Bitcoin buscar uma nova máxima histórica aqui. A gente não tá vendo volume muito interessante. Eu tô um pouquinho preocupado com isso, tá? Então, acompanha aí agora. Eu acho que eu gostaria de ver aqui rompimento dessas regiões que eu falei pra vocês, 68.500 com o volume ali, tá bom? Então, você pode botar uma ordem de stop-buyer naquela região que, na minha opinião, pode ser uma entrada interessante pro Bitcoin porque a gente teria resistência só na região de 71.150 dólares, beleza? Então, pessoal, basicamente... E quem quiser aqui aproveitar a promoção de corretoras, quem tiver experiência com Mercado Futuros, vou deixar aqui os links das corretoras que eu uso aqui pra Mercado Futuros, pessoal. Todas elas estão dando bônus aqui, tá? Até a Binance tá dando 100 dólares de bônus aqui, né? Pra você criar a conta. Todos os links aqui... Todos aqui são promoções exclusivas aqui do meu canal, tá bom? E aqui tem todas as corretoras que eu uso de spot, tá bom? O pessoal pergunta pra mim quais corretoras eu recomendo. Tá tudo aqui, ó. Com todas as corretoras que eu recomendo spot, vou deixar os links aqui abaixo, tá atualizadinhos. Com as ferramentas também, inclusive, como o Terminal da Tânia aqui, que eu vou deixar aqui embaixo também, tá bom, pessoal? O que eu queria falar pra fechar esse vídeo de hoje, é um assunto bem importante aqui, pessoal, que acho vale a pena acompanhar. Eu comentei pra vocês ontem sobre aqui o Tesouro Americano que tem a questão dos juros lá, né? Dos juros do Tesouro Americano, né? O rendimento do Tesouro Americano que tem caído muito forte aqui. Eu mostrei pra vocês ontem isso, né? A gente viu os rendimentos aqui do Tesouro Americano que caiu muito forte na sexta-feira, né? Tivemos aqui, então... Deixa eu puxar aqui... Onde é que foi isso aqui exatamente, ó? Caiu muito forte aqui. Isso aqui é um gráfico semanal, na verdade. Vou puxar o gráfico diário aqui, né? Então, a gente teve queda forte aqui, ó. No dia 4, dia 5, muita queda aqui. Também no... Esse aqui é o de 10 anos, tá? De 2 anos também a gente teve queda muito forte, tá bom? E aqui, ó. Essa aqui é a fórmula que eu uso pra analisar o spread desses dois... Dos dois aqui, tá? Do Tesouro Americano de 10 anos e de 2 anos, pessoal. Isso aqui, muita gente olha... Muita gente olha isso aqui pra poder analisar o quê, tá? Analisar aqui possíveis cenários de recessão de economia, tá bom? Na economia lá dos Estados Unidos, inclusive. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, lá em 2000, ó. Em 2006, a gente aconteceu aqui, ó. Quando esse spread aqui, a diferença do Tesouro aqui, né? De 10 anos, né? Um de 2 anos. Quando isso aqui vai negativo, ou seja, quando as pessoas acreditam que no longo prazo o cenário tá pior do que no curto prazo, tá? Isso quando acaba caindo aqui essa curva, tá? E quando atinge regiões negativas, significa aqui períodos que a gente pode ter recessão na economia, tá? De novo, eu não sou economista, tá, pessoal? Mas é algo interessante vocês também olharem. Aqui a gente tem aqui, ó. Aqui a gente teve recessão, tá? Iniciou aqui uma recessão. Aqui iniciou uma recessão. Iniciou a recessão também aqui, ó. A gente teve regiões negativas. E aqui em 2000, ó. Em 2019, também a gente atingiu regiões negativas aqui, exatamente em cima dessa linha, tá? De negativo. Então, a gente teve aqui também, chegou nesse ponto, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, 2000 e... Aqui a gente teve uma forte recessão nos Estados Unidos, essa região aqui em 2008, 2019, né? Desculpa, 2008, 2009. Inclusive o Bitcoin nasceu nessa região aqui, tá bom? Então, aqui o Bitcoin nasceu. A gente teve, inclusive... Aqui vou deixar pra vocês aqui também esses links. Aqui é o bloco Gênesis do Bitcoin, 2009. O Satoshi Nakamoto, que foi o criador do Bitcoin, deixou a mensagem aqui, né? O segundo resgate aqui aos bancos, né? O chanceler lá, 2009, segundo resgate aos bancos, ele botou essa notícia aqui do The Times lá, né? Ele botou no bloco Gênesis do Bitcoin, tá bom? Não vou contar sobre a história do Bitcoin aqui agora pra não ficar muito longo o vídeo, tá? Aqui, por exemplo, essa aqui é a notícia que saiu, né? Aqui no The Times. Então, colocou aqui a notícia que foi dia 3 de março de 2009, tá? Então, foi a notícia que o Satoshi Nakamoto botou no bloco Gênesis do Bitcoin, que é o bloco de criação do Bitcoin. Quando botou pra rodar o Bitcoin, ele jogou essa notícia lá no bloco. Inclusive, vocês podem ler essa notícia aqui no bloco, tá? Se forem no bloco Gênesis, que é esse bloco aqui, ó, tá? Eu posso deixar, inclusive, o link aqui abaixo também na descrição do vídeo. Tudo isso aqui eu vou deixar o link na descrição abaixo, se vocês quiserem se interessar e dar uma olhada. Tá aqui, ó, a mensagem escrita pelo Satoshi Nakamoto, o criador aí do Bitcoin, tá bom, pessoal? E aqui estão as listas de... Aqui na Wikipedia você pode ver todas as recessões aqui que a gente teve aqui nos Estados Unidos, né? Então, aqui 2019, né? Desculpa, 2020 com Covid, né? Aqui a grande recessão 2017 a 2009. Depois aqui a recessão dos anos 2000 e 1990 aqui, pessoal. Tudo isso aqui a gente pode ver aqui pelo spread aqui desses dois... Dos tesouros aqui de 10 anos, de 2 anos. A gente pode ver que essas recessões iniciam aqui quando esse spread fica negativo, tá bom? Existem vários vídeos na internet sobre esse assunto também, sobre spread de 10 anos com 2 anos, tá? E aqui a gente pode ver também... Parece que a história está se repetindo aqui também, muito parecida com o que a gente viu aqui com o nascimento do Bitcoin, tá bom, pessoal? Então, pra mim aqui agora, né? Com o que a gente está vendo aqui com o ouro, inclusive, aqui vamos puxar o gráfico do ouro. Está rompendo aqui agora nesse momento, ó. Rompendo essa bandeirinha aqui de alta pra cima. Tá? Então isso aqui é interessante. Mostra também quando a gente tem aqui esses rendimentos do tesouro aqui americano, eles caindo muito forte aqui. A gente vê o ouro aqui subindo, né, pessoal? Então mostra que as pessoas estão mais... Não estou acreditando muito aí, né, realmente está um cenário um pouco catastrófico para os Estados Unidos. A gente vê que daí sim que o ouro, né, metais preciosos aqui, eles começam a tomar aqui mais força, né, ganhar força com isso. E o Bitcoin com certeza vai ganhar força, como eu comentei para vocês no vídeo de ontem, tá bom? Então, pessoal, aqui eu estou prevendo aqui para o cenário mundial, apesar que a gente está vendo aqui, né, toda essa... Toda aqui a SP500 ainda esticando bastante aqui nesse momento. A gente tem também risco, né, pessoal, de poder ter correção aqui da SP500. Então acompanhe o gráfico da SP500, por favor. Não deixe acompanhar esse aqui, tá? Esse é um gráfico que eu olho diariamente aqui, a SP500. Também a Nasdaq, tá? Que também é bem parecido, geralmente. E também o índex do dólar caiu muito forte também, tá? Isso aqui é uma correlação, tem uma correlação negativa com o Bitcoin. Enquanto mais isso aqui cair, para mim, aqui o índex do dólar mais forte do Bitcoin fica. Então acompanhe esses três gráficos aqui. E, para mim, a gente estaria aí formando, né, agora nesse momento, nesse estágio aí, na minha opinião, a gente estaria aqui agora entrando numa fase mais crítica das coisas aí, tá? Na minha opinião. Enfim, eu não... De novo, eu não sou economista nesse assunto aqui, mas, para mim, pelo que eu estou vendo, pelo mundo que está acontecendo nos Estados Unidos, pessoal, tá? Com certeza a inflação aí deve ser muito maior do que eles estão apresentando, tá? Inclusive tem vários amigos americanos reclamando que eles não compram, que eles compravam com 5 dólares antigamente, eles não compram mais, tá? O dólar está perdendo muita força. Então, várias pessoas falando, inclusive, sobre default lá nos Estados Unidos, né, poder acontecer. Então, não ter Bitcoin na carteira é um risco muito grande, tá? Essa aqui é a minha opinião. Então, se exponham um pouco ao Bitcoin. Eu sei que é complicado aqui, a gente está num preço extremamente esticado, né? Esse P500 esticado, existe o risco, sim, né? A gente tem uma correção forte aqui, mas não ter a exposição com o Bitcoin num cenário que possivelmente é catastrófico do mundo aí, eu acho que é complicado. Porque, talvez, mesmo com esse P500 aqui e outros mercados caindo, pessoal, a gente pode ter uma correção com o Bitcoin, mas o problema todo do dólar, o problema de recessão, tudo que pode de ruim acontecer, que foi o motivo da criação do Bitcoin, né, pode fazer o Bitcoin ter mais sentido ainda depois de 12 anos da sua criação, tá? Não sei se eu fui claro aqui na mensagem, mas é basicamente isso que eu quis dizer para vocês, tá? Eu estou acompanhando tudo isso aqui, tentando entender o que está acontecendo no mercado, tá? E, para mim, o Bitcoin, mais do que nunca, é um ativo muito importante que a gente tem que ter aí na carteira, sem dúvidas, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente se vê, então, aí, em breve para outro vídeo. Então, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!